E aí galera tudo bem estamos aqui no falcon bms falcon bms dando sequência aqueles vídeos de armamento que eu disse que ia apresentar como eu se fosse os armamentos lá no DCS World nós sabemos que o pessoal do DCS World está preparando essa máquina que o f-16 bloco 50 para colocar lá no acervo de aeronave deles por isso eu resolvi fazer uns vídeos com alguns armamentos que eles vão usar lá que tem aqui no falcon bms hoje vamos usar a gm 154 a gm 154 só mais como demonstração para ver como é que ela funciona aqui para quando chegar lá no DCS World a gente fazer uma comparação por isso bora lá já estamos aqui dentro da aeronave vamos sair aqui do da pausa nossos alvos é uma coluna de batalhão que vai estar aqui no waypoint 7 e estamos a 78 milhas deles vamos configurar o armamento aqui ag a gm 154 a gm 154 ligada vai carregar aqui quanto ela carrega só mudar o negócio aqui termine de configurar o tgp como nós está com tempo bom tempo bom né no deserto como é que não fica com tempo bom no deserto vamos configurar o tgp naquela configuração que todo mundo sabe né vamos aqui em list é no 0 5 que é o laser aqui a ele tá como o trng treino vamos colocar para combate um DC a fazer uma setinha aqui e vamos dar zero ele vai piscar quando ele parar de piscar você dá Entra a beleza nosso tgp já está pronto vamos diminuir essa distância de visualização aqui para 40 milhas náuticas e deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui enquanto o armamento está sendo alinhado não podemos usar ele não mas podemos configurar como nossos alvos 67 milhas como nossos alvos estão numa estrada aqui estão alinhada na nossa mesma proa que a nossa 359 vamos configurar o armamento para cair uma bomba só uma atrás da outra uma do lado da outra uma atrás da outra vamos ligar aqui essa medida que a gente colocar aqui vai ser a medida em que uma bomba é a distância entre as bombas vão abrir né vamos colocar 1200 pés isso aqui é fit né fit eu acho que é esse mesmo 1200 pés e dá Entra Opa beleza beleza esse aqui é a distância que as bombas vão abrir uma da outra vamos aqui em c e cntl vamos configurar uma alguma dessas três informação aqui a tk a z é o ângulo de aproximação da bomba o ângulo que a bomba vai se aproximar em relação ao alvo como estamos elas estão numa estrada aqui vamos colocar no mesmo ângulo que estamos indo aqui 359 359 359 359 é o mesmo ângulo que estamos voando aqui agora nossa proa a nossa proa é o mesmo a proa dos alvos aqui esse a gei aqui a ft é a altura em que as as bombas vão abrir em relação ao alvo lá no descer lá no descenso hoje geralmente eu deixo 900 mas aqui eu vou fazer uma mudança vou colocar o default aqui tá 700 eu vou colocar 800 800 800 800 beleza o hobby aqui e os os vídeos que eu fiz anterior dessa dessa desse armamento eu disse que essa informação aqui eu não tinha traduzido ainda agora eu já sei deixa eu ver se eu explico de uma maneira bem simples aqui imagina a imagine que no ponto a aonde as bombas vão cair essa é a distância essa é a distância em relação ao alvo em que as bombas vão ser alinhadas então essa distância aqui que a gente configura é a distância que é que a bomba vai usar essa de 104 mil ela vai usar essa distância aqui em relação ao alvo para se alinhar em relação à proa dos alvos é lógico quanto mais longe mais tempo a bomba vai ter para se alinhar né beleza deu para entender simples em aí mas mesmo assim não vou mudar isso aqui também vamos colocar cinco vamos rapidinho ali que o nosso tempo ele tá acabando cinco ente então temos ângulo da proa altitude das bombas é distância que as bombas vão alinhar em relação ao alvo é é é é distância das bombas uma da outra e beleza vamos fazer uma gravação aqui ele gravar aqui a cmr beleza então vamos lançar o seguinte e não vamos é como nós temos vista boa aqui não vamos usar o radar vamos usar o tgp mas mesmo assim deixa o radar ali só para o figurativo vamos colocar aqui em tgp stand by ag vamos passar para em sói aqui a nossa setinha já tá chegando armamento ligado beleza a beleza e estamos a 33 milhas vou ver se vou só fazer uma configuração aqui beleza vamos ver se a gente consegue enxergar os alvos vou deixar nessa vista aqui nesse zoom aqui senão não consegue chegar essa telinha aqui embaixo e vamos mudar a vista aqui vamos ver vamos dar um zoom opa nossos amiguinhos ali ó e pera aí deve só dar uma pausa aqui beleza e tá vendo essa distância aqui é 30 o manual diz que é meta mas é uma descongregância né se isso que for metro porque todas as medidas da aeronave é em pés né mas tudo bem vamos fazer o seguinte ó ó tá vendo essa linha aqui vamos usar ela como referência e eu vou fazer o seguinte toda essa linha de alvos aqui ó e eu vou dividir ela na metade vamos ver se dá para fazer esse aqui aqui nesse caminhãozinho já tem uma linha e nesse outro caminhãozinho tem outra linha opa então duas linhas e nesse outro aqui tem mais ou menos três linhas então três né então vou colocar uma linha duas linhas o meio da coluna é mais ou menos aqui ó e vamos ver se dá isso mesmo dá não dá menos tá difícil hein senhores então uma linha e aqui e duas linhas três linhas então fazer o seguinte é uma e meia mais ou menos uma aqui duas três a ideia é pegar a linha dividir ela no meio depois e mais duas nessas mais duas eu coloco uma duas bomba lá para frente mas duas bomba aqui para trás se vocês ler o manual dessa aeronave tem uma foto lá que explica exatamente que eu tô tentando mostrar aqui mas tá difícil viu geralmente a bomba nessa configuração que eu fiz ali uma atrás da outra ela vai cair uma em cima do alvo e outra um pouquinho mais para trás por isso que a gente não pode jogar no meio aqui da coluna vamos fazer o seguinte bem aqui bem aqui um pouquinho para trás então um vamos jogar aqui vamos jogar uma bomba bem aqui vai ficar mais fácil eu fizer de trás para frente uma coluna e essa coluna aqui beleza vai ser aqui deixa eu tirar a pausa pera aí deixa eu tirar minha colinha aqui vamos dar um vai trava estamos a 24 milhas pegou 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 beleza vamos lançar duas lembre-se bem ela está um pouquinho para frente quer ver deixa eu mostrar aqui aqui é o final da coluna vamos pegar eles bem aqui beleza vamos lançar aqui já estamos a 18 duas bombas beleza beleza já foi estamos em tv tem que sair daqui lá no comecinho da fila mais ou menos aqui eu vou sair aqui aqui no further Duas bombas. Beleza, já foi. Se não precisa destravar. É só virar aqui. Está fazendo a gravação ali, depois a gente mostra. Já já as bombas chegam lá embaixo, aí depois eu mostro lá no ACMI como é que ficou a destruição dos alvos. Estou doido para esse armamento chegar lá no DCS World, senhores. Quando a aeronave estiver lá, quando a aeronave estiver lá e quando o armamento estiver disponível, a gente faz os testes. Beleza. A coluna aí. Você observa que no começo dela tem alguns veículos muito esparramados. E lá atrás tem uns veículos muito concentrados. Vamos ver se a gente pega pelo menos a metade. Se pegar a metade aqui já está no lucro. As bombas já já chegam ali. Opa, caiu uma. Beleza. Sobrou um caminhãozinho aqui na frente. Dois caminhãozinhos. Opa, beleza. Acho que peguei quase todos. Ali atrás morreu. Morreu com os outros. Morreu, morreu, morreu. Sobrou dois caminhãozinho. Só dois. Hehehe. De todo aquele batalhão ali, sobrou... O que que aquele ali? Ah não, sobrou um lá no finalzinho. Mas esse cara é sortudo, vi. Olha lá, sobrou três caminhãozinhos, vi. Pode? Beleza. Quatro bombas. Beleza. Vamos ver lá no ACMI. Como é que ficou? Deu para entender aí, pessoal? Falcon BMS. Fazendo lançamento de armamentos que serão usados lá no DCS World. O pessoal disse que esse ano a aeronave sai, né? Mas sabe como é que é lá, né? Espera aí, bora lá no ACMI. Já já volta. Ok, ok. Estamos aqui dentro do ACMI, onde foram feitas as gravações. Vamos ver como é que ficou a destruição dos alvos. Vamos dar um play aqui. Vamos dar uma adiantada. Nosso tempo aqui é curto. Vou perder as bombas. Deixa eu ver aqui. Beleza. Já está descendo as bombas. É só mudar esse ângulo aqui. Aqui, ó. A1 e A2, A3 e A4. Deixa eu ver aqui. Quem vai chegar primeiro. A princípio A1 e A2, né? É só mudar esse ângulo aqui. A1 e A2. Acho que vou virar para cá. Beleza. Beleza. Eu acho que nesse ângulo aqui está melhor. A posição que as bombas estão caindo, ó. A3 e A4, acho que caiu muito para trás, viu? Vamos ver aqui. Não, caiu no lugar certo. Olha lá. É por isso que sobrou 2 aqui, ó. Você devia ter jogado um pouquinho para frente, filho. A1 e A2. Olha lá. Então, tecnicamente, sobrou... Espera aí. Sobrou 3 caminhões mesmo. Aqui. Você jogou muito por meio. É... Você viu que lá a gente não tem muito tempo para ficar pensando, não. Ou seja, visualiza. Tenta usar os recursos de medida que tem lá no TGP e lança as bombas. Por isso, você tem que estar afinado com as informações que o sistema te dá. Deixa eu só voltar aqui. Vamos voltar, vamos voltar. Beleza. Esse aqui é o Viper, que só eu. A1 e A2 lançada. Vou adiantar aqui. Tempo aqui é dinheiro. A1 e A2 lançada. Vamos ver quem chega primeiro. A3 e A4, né? Essa é a3 e A4. É... Tem que estar mais afinado com as informações que o sistema te dá, filho. Opa, essa visão aqui ficou boa. Espera aí. Aqui, ó. Realmente, essas duas bombas aqui caíram muito uma perto da outra. Então, se essa aqui é a primeira que caiu, esse aqui é o TGP. Ela devia estar um pouco para frente. E isso é a mesma coisa para a bomba de trás. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Por exemplo, essa aqui caiu no lugar certo. Essa aqui quase caiu num lugar onde já não tinha alvo. Olha lá. É, parceiro. Tá vendo? Essa ferramentinha aqui é boa. Significa que... Esse é o ponto de impacto. Esse é o ponto de impacto. Ele devia estar mais para frente e esse aqui está mais para trás. A gente tem de usar as informações que o TGP dá lá para ficar mais afinado quanto a distribuição aqui. Porque lá você não tem muito tempo para ficar pensando, não. Visualiza. Você viu que o TGP aqui no Falcon BMS não é igual aquele TGP lá do DCS World que nós usamos no A10 não. Que lá você visualiza numa distância muito grande e lá o A10 voa lento e aqui o bicho voa rápido. Então, meu filho, você tem de usar melhor as informações e agir mais rápido. Entenderam? É isso aí, pessoal. Falcon BMS fazendo os testes do armamento lá do... Que vão ser usados lá no DCS World. AGM 154. Valeu. Obrigado. Fui.